Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o iPhone 13 e com o passar do tempo a galera ainda tem essa dúvida se ele ainda vale a pena, se ele compensa e como vocês sabem, os iPhones eles são colocados em um pedestal de celular perfeito e será que é tudo isso mesmo? É isso que a gente tem que entender e como vocês sabem, eu tenho muitos, eu tenho vários celulares e todos eles eu testo e eu uso para trazer para vocês. Eu usei o iPhone 13 por muitos anos, não só para fazer testes aqui no canal mas eu usei como meu celular principal e agora ele está em outro patamar, porque antes ele era enxergado como um smartphone intocável um celular top de linha, só que com a chegada do iPhone 15 os modelos anteriores foram saindo de linha e foram diminuindo o preço o iPhone 11 e o iPhone 12 a Apple não fabrica mais. O iPhone 13 é o que está no seu auge de custo-benefício porque seu preço caiu e ele continua sendo um smartphone top. Bom, aqui nós temos uma traseira espelhada de vidro é aquele design padrão, premium demais da Apple. Nós temos um conjunto de duas câmeras traseiras e um dos pontos mais fortes dos nossos iPhones são suas câmeras, porque ele consegue se sair muito bem e o que faz as câmeras dos iPhones se saírem tão bem assim são as cores, porque ela sempre busca uma qualidade mais próxima da realidade, por isso que as fotos elas ficam muito incríveis, né? Por isso que quando tem alguém numa roda de amigo que tem um iPhone a galera fala, bate uma foto aí com esse celular aí, com esse iPhone tira a foto com seu iPhone, porque a qualidade, a resolução ela é muito alta mesmo. A Apple sempre cuidou muito das câmeras para que ela sempre ficasse muito boa. E o iPhone 13 tem o mesmo conjunto de câmeras do iPhone 14 que é um conjunto de câmeras incrível. Olha só, a nossa câmera padrão ela veio com 12 megapixels com o sensor da Sony, então você consegue tirar uma foto boa mesmo tendo pouca iluminação e isso é muito, muito bom. Nós temos também uma lente grande angular também de 12 megapixels e o que ajuda essa qualidade a ser tão boa é também o sensor da Sony que a gente tem aqui e a nossa câmera itself, ela também tem 12 megapixels e com exatamente o mesmo sensor da Sony e aí, o que vocês acharam? Quero que vocês já comentem aí, tá? Como vocês viram, um conjunto de câmeras excelente principalmente para você gravar os seus stories, seus vídeos diários, eu vou mostrar para vocês a qualidade dos nossos stories. Pessoal, estamos aqui através da câmera de selfie do iPhone 13 e o áudio também é do nosso iPhone. Você já grava em 4K com a câmera de selfie ideal para você fazer os seus vídeos e essa é a sua oportunidade de ter uma câmera boa de verdade porque o iPhone 13 teve uma queda de preço muito grande, então agora que está legal da gente comprar. E aí, o que você acha dessa qualidade? A Apple, ela colocou aqui a melhor tela. A tela do iPhone 15 é a mesma do iPhone 13 vocês conseguem entender? Com exatamente o mesmo tamanho, é uma tela de 6.1 polegadas com exatamente a mesma tecnologia. A telinha OLED e já estou usando iOS 18, a última atualização aqui no meu iPhone 13 simplesmente a mesma tela do iPhone 15 a gente tem aqui. O iPhone 15 hoje é vendido o quê? Por uns 5 mil e pouco. O iPhone 13, na faixa de preço dele, tem a mesma tela, né? Hoje em dia você compra o iPhone 13 pela metade do preço do iPhone 15 ele está sendo vendido hoje por 3.500 a 3.300 reais. Então é uma faixa de preço sensacional. Eu comprei o meu através do Mercado Livre, inclusive, porque lá você consegue pagar mais barato que todo mundo, né? e comprar com garantia de A a Z, que é o mais importante. Eu vou deixar, inclusive, o link aí na descrição para você já dar uma conferida. Bom, a tela a gente já sabe que é a melhor e a mesma de um top de linha, né? Ela tem economia de bateria e a qualidade da imagem, ela é a melhor. E a sua bateria vai durar mais tempo só por ter essa tela OLED. Isso porque dentro da nossa tela a gente tem várias mini luzinhas, bem pequenininhas, dentro da tela inteira. E essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels e elas funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende aqui, a outra luzinha do outro lado fica apagada ao mesmo tempo. E as partes que estão apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Então, se você estiver assistindo, jogando ou, sei lá, assistindo um vídeo nas redes sociais aí, mesmo assim o seu celular vai estar sendo, é, economizando bateria, né? Sempre economizando bateria. Ó, essa imagem de fundo que eu estou usando aqui no planeta Terra está aceso, mas lá nas galáxias, lá atrás, ó, no espaço, na verdade, ele está todo apagado, não está consumindo minha bateria. Então, isso é muito bom. Bom, a tela a gente já sabe que a gente tem a melhor. E como você sabe, os iPhones, eles sempre se destacaram pela sua potência de processador. E você sabia que a diferença de potência do iPhone 15 para o iPhone 13 é uma diferença muito pequena? Basicamente, com o iPhone 13, a gente já vai conseguir jogar todos os jogos com qualidades máximas, com exatamente as mesmas qualidades do iPhone 15. Eu abri aqui o Call of Duty só para você entender melhor. Call of Duty é um dos jogos mais pesados, tanto da Apple Store, quanto da Play Store. E olha só, aqui a gente vai jogar com qualidades máximas. Tudo com qualidades máximas, as mesmas qualidades do iPhone 15. Ah, e como vocês viram, né? Eu falei para vocês, o nosso iPhone 13 já está com o iOS 18, então, todas as futuras atualizações que a Apple vai trazer, o iPhone 13 vai continuar recebendo. Porque mesmo ele sendo o celular que foi lançado há algum tempo atrás, o processador que nós temos aqui, ele é novo. O processador que a gente tem aqui é o A15 Bionic, um super processador da Apple, um processador gamer, tá? Para você jogar qualquer tipo de coisa, a velocidade e a fluidez vai ser incrível e a potência do nosso processador é uma das maiores. Para você entender melhor, eu fiz o teste no AnTuTu Benchmark. Quanto mais alta a pontuação no AnTuTu, mais potência tem o nosso processador. Vamos usar como base o iPhone 15, que é vendido hoje por uns 5 mil, quase 6 mil reais, né? Para você entender melhor, o nosso iPhone 15, ele está batendo no AnTuTu 1 milhão e 500 mil pontos. Agora, o nosso iPhone 13, que é bem mais barato, ele está batendo 1 milhão e 250 mil pontos, com a metade do preço. Então, o seu custo-benefício está sendo muito gigantesco em hardware, com um dos melhores processadores e ainda estando mais barato, que é o mais importante, né? E se a gente for procurar um Android com a mesma faixa de preço do nosso iPhone 13, provavelmente a gente vai encontrar um celular mais ou menos na faixa de preço que ele está custando hoje. Então, o seu custo-benefício está sendo bem legal. E ele está batendo no AnTuTu 1 milhão e 235 mil pontos. Então, é mais ou menos a mesma pontuação do iPhone 15. Vocês viram que até agora o iPhone 13, ele não perdeu a sua coroa, ele não ficou para trás. Aqui nós temos também uma bateria de 3.240 miliampere. Então, ela vai durar o dia inteiro. Eu consigo passar um dia inteirinho com o meu iPhone 13, tendo um uso mediano, mexendo nele em vez em quando. Então, aqui nós temos o IPMA8, o NFC, para a gente poder fazer os nossos pagamentos por aproximação. Então, é um celular completo em tudo. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham aí sobre o iPhone 13. E é claro que ele não perdeu a coroa e é claro que ele não ficou para trás. Os links mais baratos estão aí na descrição. Já comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreve aí e até a próxima.